Os Estados Unidos informaram à imprensa recentemente que abateu um objeto de alta altitude pairando sobre o Alasca. A operação conseguiu identificar que o objeto era mais ou menos do tamanho de um carro pequeno. Segundo o comandante da operação, um KCF-22 se aproximou do objeto e avaliou que não era tripulado e essa informação foi dada à Baida. Um oficial dos Estados Unidos descreveu o objeto como flutuante, cilíndrico e cinza prateado, voando sem nenhum tipo de propulsão. Segundo o porta-voz da Casa Branca, o exército preparou uma operação para buscar os destroços do objeto a fim de descobrir a origem dele.